Barra do Corda ganhou a maior e melhor distribuidora da região, Emporio Bebidas. Encontre tudo o que você precisa aqui, cerveja, refrigerante, energéticos, whisky e também água mineral. Então venha conhecer a nossa distribuidora e se abasteça com nossos produtos. Emporio Bebidas, fica na Regional do Gomes de Souza, 8198-2992. Emporio Bebidas